Não perca essa dica do Encartaz pra você! Anderson Sem Palavras junta a magia do Teatro de Sombras com a poesia dos contos de Anderson. Como num cinema mudo, as figuras entram e saem de cena ao som de uma trilha emocionante. O espetáculo está em cartaz durante todo o mês de março, aos sábados e domingos ao meio-dia, no Sesc Pompeia, na Rua Clélia. Os ingressos custam a partir de R$ 2,00. Não perca o Encartaz, é quinta-feira ao meio-dia, aqui na TV Aberta.